E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês nessa noite? Vamos bater um papo bacana aí sobre processos servigeiros. Será que vocês estão aí? Todos me ouvindo? Direito aí? Dá um positivo, dá um um. Se você tá me ouvindo direito, se não tiver, digita dois aí, pra gente saber como é que vocês estão ouvindo. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana aí sobre processos servigeiros, no qual a gente vai, enfim, responder algumas perguntas que eu já tenho aqui separada, o pessoal foi mandando ao longo da semana aí, e outras que vocês vão fazer por aqui neste momento. Então, vão deixando aí as suas perguntas, suas dúvidas, seu bate-papo, pra gente, então, degustar aí a companhia de vocês, degustar aí esse maravilhoso mundo que é o mundo da cerveja, esse conhecimento que a gente quer tanto saber, que a gente tanto quer aprender, que a gente tanto quer beber. É isso aí, tá certo? Vão deixando aí as suas perguntinhas logo, logo. Ah, compartilhem com seus colegas, com seus amigos, se você acha que tem um amigo aí que queira tirar umas dúvidas, enfim, bater um papo sobre cerveja, um papo bacana. Vão batendo aqui esse papo. Hoje é terça-feira, a gente pode falar terçou, é isso? Será que a gente pode falar? Pra gente tomar uma cerveja? Então, aí, vai compartilhando com seus colegas, com seus amigos, pra gente bater esse papo bacana. Ao longo do tempo aí, se de repente alguém tiver interesse, a gente manda o link, entra junto na live, pra tirar a sua dúvida também, então, vai respondendo aí. Tô aqui no meu, no meu paraíso, né? Meu que é gerente aí, meus equipamentos aqui atrás. Triloco pequeno, de 20 litros, suficiente pros goles que a gente vai batendo um papo hoje. vai deixando aí suas perguntas, vamos ligar o pessoal que tá chegando aí, tá? Já temos algumas perguntas que o pessoal vai deixando ao longo da semana aí na, no Instagram, tá certo? E a gente vai começar respondendo essas perguntas, tá? Mas vocês não deixem aí de, de, de colocar aí as suas perguntas, suas dúvidas, legal? Eu deixei separado aqui, só um instantinho que eu vou já encontrar essas perguntas, pra gente entender elas aqui. Bom, entre as várias perguntas que nós temos, a primeira, nós começamos com o Gabriel, ele deixou lá no Instagram, tá, pessoal? Nós começamos com a do Gabriel, maltos escuros, qual a forma, né? Ou quais as formas de utilizá-los, o que é melhor a cada situação? E você aí, você utiliza maltos escuros nas suas cervejas em diferentes momentos? Sim ou não? De que forma você usa? Então, malto escuro, ele tem, obviamente, a propriedade de trazer muito sabor, muito aroma pra nossa cerveja. Aí, as utilizações e as porcentagens vai depender do que que a gente quer na nossa cerveja, tá? Se você quer uma, um aroma bem intenso, né? Se você quer sabores e aromas bem intensos, se você quer o torrado, o esmaltes especiais, esmaltes torrados, chocolate, etc., por exemplo, numa stout, o ideal é que você utilize esses esmaltes desde o início, tá? Desde o início da mosturação. Obviamente, você vai ter que corrigir a água, né? Pra não dar muita acidez esse malto, mas desde o início você vai, então, ter essa adição. Já se você quiser apenas aromas e sabores, mas sem ter essa questão do torrado, sem esse malto influenciar tanto no pH de mostura, coloca ele lá no final, tá? Por exemplo, terminou a degradação do amido aí, pela alfa-amilase, 69, 70 graus Celsius, 72 graus Celsius, adiciona esses maltes e vai pro mash-out. Vai pro mash-out que você pode, então, explorar isso daí. Mas, não é só isso. Você pode fazer o cold steeping, né? Ou o cold meshing também, como queiram, que é justamente adicionar o malte, fazer uma mistura do malte com água fria, tá? Fazer uma mistura do malte com água fria e, a partir dali, você vai extrair esses compostos aromas, por exemplo, durante 24 horas. Depois disso, você filtra tudo isso, pega esse líquido e vai junto pra panela lá na misturação. Lá na misturação. Maurício Grini tá colocando aqui, ó. Ainda não consegui decidir onde, né? Em que momento é o melhor usar o malte escuro? Na braçagem ou na lavagem? Exatamente, Maurício. Tem gente que utiliza na lavagem também, tá? Somente, ou melhor, somente na recirculação. Faz o mash-out, joga o malte escuro, faz a recirculação. Também é possível, tá? Nós temos que lembrar que quando a gente faz essas adições tardias, nós temos aí a recuperação de aroma e de sabor, ela não é tão intensa, obviamente, como deixar durante todo o processo. Explorar um tempo com esses maltes na amosturação, legal? Mas isso também é possível, tá certo? Vamos lá, então. Tinha mais uma pergunta aqui, separadinho, né? Do Jamilton. Como saber o tempo de adição de cada lucro? Olha só, é realmente uma ótima pergunta. É realmente uma ótima pergunta. Por quê? Nós temos várias técnicas de adição de lucro. A gente tem mash-hopping, onde você adiciona lucro lá durante a amosturação, inclusive, junto com os grãos. Você tem o first-word-hopping, quando você adiciona o lucro no processo de transferência, né? Após a circulação, recirculação, clarificação, você leva lá para a fervura, então você começa a adicionar o lucro, tá certo? Você tem o lucro tradicional, ou melhor, a adição tradicional que a gente faz no início da fervura, seja ela 90, 70 minutos, enfim, você adiciona o lucro. Você tem os late-hopings, né? Que é a adição tardia. Você tem o que a gente chama de flame-out, logo que você desliga aí o fogo, você pode adicionar no Whirlpool, tem técnica de ré-hopping, então, enfim, qual é o seu objetivo, tá? Nessa pergunta aí, em que hora é boa para adicionar o lucro? Depende do que você quer na sua cerveja, tá certo? Depende do que você quer, quais são as características, tá? Se você quer mosto mais límpido, menos límpido, enfim, tem várias questões. Isso tudo ainda, se você tiver o lucro em flor, como o Mário acabou de colocar aqui, ó, Mário colocou, a adição do lucro durante a mosturação é bom com o lucro em flor, para aproveitar o máximo, tá? Então, veja aí, você tem várias técnicas para adicionar, inclusive, se ele for em pellet, se ele for em flor, né, ou cone, que seja, se ele for em mistrato, também, tá certo? Isso também é importante, né? Olha só, Maurício, nos temos para cá, por preguiça, começou a fazer a lavagem dos erros com água fria, qual a tua opinião? Eu acho, na real, isso pode impactar, dependendo do tipo de cerveja que você estiver fazendo, Maurício, pode impactar aí, essa lavagem, a parte final da lavagem, em especial, né? Visto que você vai ter diminuição de temperatura, isso pode ajudar a levantar a viscosidade do mosto, ainda que você já tenha extraído uma boa parte, né? Então, aumentar essa viscosidade, isso pode dar um estanque no final, aí, da lavagem. Então, assim, eu, particularmente, não lavo com água fria, lavo só com água quente e acho que deveria lavar com água quente, em especial, se eu uso, né, ouro dos grãos, como aveia, se eu uso, senteio, tá? Se eu uso trigo, por exemplo, etc. Né? Então, são algumas coisas. Eduardo Nas, boa noite, nosso amigo aqui da Empório do Malte, aqui de Maringá, tá aí presente com a gente. Final de semana, me emprestou a panela pra gente fazer uma assim, conversa com um amigo aí, né? Foi realmente muito bacana aprender, pra que ele pudesse aprender esse processo aí. Maurício, perguntando de novo, aqui, tem alguma dica relação de massa ou IBU para fazer o First World Hoping? Não, normalmente eu jogo todo o loop, tá? Todo o loop de amargura eu já jogo no First World Hoping, tá? Obviamente, o leite hoping lá, pra dar o aroma, etc., também vai contar com a amargura, a gente sabe disso, mas não é o que impacta, de fato, eu coloco todo o loop no início, tá? No início da fervura. Ou, melhor, no início da fervura, não. Nessa transferência, tá? No First World Hoping. Legal? Ah, o que mais? Olha só, o Maurício também esteve acompanhando os nossos stories aí, final de semana, a gente fez bagunça lá, derrubando o Malte e é, isso faz parte. Tá? Antônio Marcos, boa noite. Já fiz, eu fiz uma pergunta sobre o Prime no Insta, ainda não cheguei lá, Marcos, Antônio Marcos, tá ok? Ainda não cheguei lá, mas já é aqui a sequência, literalmente falando, tá? O Antônio Marcos pergunta, o Prime feito com sachê de açúcar, 5 gramas, direto na garrafa, é legal ou não? É legal ou não? Então, vamos batendo aí, o pessoal que quer comentar também, vai comentando aí, tá certo? Então, olha só, Antônio. Essa é a sua pergunta ali, então. Vamos lá. Pode ser utilizado? Pode. Mas você tem chance de contaminação. Por quê? O açúcar por si só não vai ter bolor crescendo ali por conta da pressão osmótica, ele tá cristalizado, não tem água, né? Não tem umidade, tá? Pra que o micronismo cresça. No entanto, você pode ter esporos de bactérias, de bolores, etc. ali, tá? E quando você jogar direto na cerveja, a cerveja é um meio propício para o crescimento, por exemplo, de bactérias, tá? Então, se você jogar o açúcar direto, você poderá sim ter problema de contaminação da sua cerveja, tá bom? Então, é legal? Não, não é. O ideal é que você faça a sanitização, a fervura. Pegue essa quantidade de açúcar, coloque uma quantidade de água, dissolva tudo, esterilize, misture tudo individualmente lá no balde e tal, vamos supor, 20 litros de sua cerveja, misture o açúcar todo de uma vez só e a partir dali vai só engarrafando, não vai adicionando por garrafa, porque, cara, é pé no saco isso. É pé no saco mesmo, tá? Mário Bittencourt, como estão as suas expectativas para a entrada da Zoaia do Mercado Cervejeiro? Cara, assim, pô, tem muita cerveja top, tem muita coisa boa, a gente tem que explorar isso. O maior problema que eu vejo, Mário, é criar público para isso, é criar público para isso. Nem todo mundo curte as sours, que são com fermentação controlada, tá? Vamos falar especificamente, né, as sours que a gente faz normalmente em casa, né? Você pega lá o lactobacillus, deixa lá com o mosto, controlador de temperatura, etc., tá? Aí você vai controlando o pH e tudo mais. Então, vamos lá. Se tem muita gente que não gostou da sours com fermentação controlada, você imagina com a Zoaia, tá? Que mesmo a Zoaia, você pode colocar as selvagens, você pode colocar os micro-organismos, as bactérias, enfim, né? Leveduras diferenciadas você coloca, mas você não controla a temperatura, enfim, né? Não é um processo controladinho. Eu, obviamente, vou adorar isso. Não são as minhas preferidas. Veja bem, olha só. Não são as minhas preferidas. Eu consumo esse tipo de cerveja pra manter meu paladar e são excelentes, saborosíssimas. E eu vou adorar isso. A gente quer que isso, obviamente, se fortaleça. Mas a gente tem que criar o hábito, educar o pessoal. E é isso que eu acho que tá faltando, legal? Gislaine. Professor de jogo, uso blends de maltos na produção de cervejas. Algum critério? Não. Não tem critério algum, Gislaine. A ideia é que você possa, obviamente, respeitar as proporções de alguns maltos. Por exemplo, maltos de chocolate, alguns fabricantes sugerem até 10% da mistura. Você não vai botar 15%, 20%. Pode colocar? Pode. Mas você pode ter um pouquinho da distringência. Você pode ter aquele sabor muito acentuado. Enfim, vê uma variação aí dele, como é que vai ser. Faz um teste. Eu fiz uma black vice, que eu coloquei 50% malte normal e 50% malte de trigo. Do malte, 16%, ou melhor, do gris de total, 16% era de malte de chocolate. Uma black vice. E daí eu fermentei com uma fermentação aberta com uma temperatura mais elevada. 22 graus Celsius, 23 graus Celsius. Chocolate com banana. Parecia um fundi. Ficou, ó. Show de bola. Antes da gente fazer mais perguntas aqui, vamos voltar lá para as perguntas que o pessoal fez no Instagram. Técnicas de lupulagem. O LJS, Leonardo. A gente acabou de falar. A técnica de lupulagem você pode utilizar de diferentes formas. Tem que explorar ela. Qual o seu objetivo? Mais ou menos aroma? Mais ou menos amargor? Você tem que olhar para o seu lúpulo. Qual é o teor de alfácido? Enfim, de beta-ácidos. De óleos essenciais. Tem uma série de fatores aí que tu vai olhar. Não existe regra para lupular. Existem técnicas que funcionam bem. Mas isso não é regra. Você pode, por exemplo, fazer... Tem gente que gosta de fazer o late hoping, né? Colocar o lúpulo somente no final. Para uma IPA, porque vai ganhar sabor, vai ganhar aroma, etc. Porra, mas ele vai gastar uma nota em lúpulo. Então, eu prefiro fazer somente, basicamente, em lúpulo de amargor. 10, 5 e 0 minutos, nesse caso o Whirlpool, para fazer a lupulagem. Legal? Vamos lá aqui ainda. Adição de frutas. Ele também pergunta. Bom, adição de frutas também. Você pode fazer adição de frutas na fervura, na forma de uma geleia, né? De uma polpa, alguma coisa. Depois, você pode também fazer adição de frutas, tanto na maturação ou ainda na fermentação. Lembrando que a fermentação, você pode ter a raça de aromas e sabores, por conta do gás carbônico produzido. Ideal, normalmente, você colocar ou na vervura ou na maturação. Tá certo? Na maturação, obviamente, você vai pasteurizar essa polpa. Aí, o emprego, a combinação do aroma é maior. Na fermentação, é um risco, porque como você tem pectina nas frutas, você pode ter o desenvolvimento, né? A produção de metanol no processo de fermentação. O metanol pode ser tóxico para a gente. A gente sabe disso. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá certo? Vamos responder algumas perguntas aqui do YouTube. Logo, a gente volta lá para as perguntas do Instagram. Diogo, o que é mito e fato no DMS? Por preguiça, também coloca o mosto no balde sem resfriar. Deixa a geladeira fazer o trabalho. Nunca percebi DMS. Você quer dizer após a fervura? É isso mesmo, Maurício? Você quer dizer após a fervura? Se sim, DMS já foi. DMS já foi. O Mário aqui, tem uma rolhada para mandar uma Barley Wine 17% Double Mesh. Vou esperar por ela. Vou esperar por ela, Mário. Obrigado. Também tem algumas Wild com dois anos de maturação, mais uma de garrafas. Questões espetaculares. Ou seja, nós temos sim um potencial muito bacana aí, né, Mário? E eu acho que assim, esse pessoal que gosta de fazer bastante Wild tem um papel muito importante. Por que que eu faço pouca cerveja Wild, pouca cerveja Sour aqui? O que que eu tenho feito? E para quem tem acompanhado algumas lives minhas. Eu estou explorando muitas cervejas clássicas. Porque eu quero tomar uma cerveja Wild, uma Sour, quero tomar uma cerveja Hype, etc. Eu encontro nas torneiras. Está faltando clássica para mim. Então, né, eu estou focando aí, estou numa fase de focar mais nas clássicas. Legal? Vamos lá aqui. Antônio Carlos. O que acha de fazer a adição de água gelada no momento do Whirlpool, ao invés de chiller para resfriamento do mosto? Tipo, vou querer 20 litros. Na fervura, deixa apenas 15 e no final completo com água para 20 litros. Olha só, Antônio, você pode fazer isso, tá? Mas você tem que lembrar que o teor alcoólico final da tua cerveja vai ser diferente. Você vai ter que compensar a quantidade de açúcar, de malto, de extrato, lá na mosturação. Quanto isso vai sair mais caro para você? Compensa? Pensa nisso, tá? É possível? É possível sim. Desde que a água esteja fervida, né, esterilizada, sem nenhum problema. O recipiente no qual ela foi guardada também, você pode resfriar. Mas você vai diluir, pô. Aí você falou 20 litros, 15 litros, você tem 25% de diluição. Faça as contas. Se era para ter uma cerveja com 10% de álcool, você vai passar a ter uma cerveja com 7,5% de álcool. Para você faz diferença? Se não, não tem problema. Não vejo problema. Tá? Vamos lá aqui. Olha só, Amário, também fazendo cervejas rápidas. Marris com pimenta habaneiro, chocolate, defumada com 12% ABV. Então, imagina. O que deve ter aí? Muito bacana, né? Gilberto Lourenço. Queria ver se eu quero gerir por dentro. Olha, tá meio feio. Tive um problema hoje à tarde. A mangueira de serviço de umas torneiras está perto do congelador e congelou. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar daqui. Eu tive que instalar esse fecho rápido, porque a mangueira é daquelas mangueiras duras e ela estava abrindo a porta. Tá? Tá aí, ó. São um barril de 10 litros embaixo, dois em cima. Cabe mais um B20 litro e dois B20 litros em cima. Cabe mais um B20. Mas aí tem o kit. Tem umas enzimas da poluzinha aí. Olha só. Aqui está vazando o líquido, ó. Então, é um problema que eu vou ter que resolver daqui um pouquinho. Tem kit de off-flavors, enfim. Tem uma cerveja aí que eu ia dar com pau também. Tá? Tudo com empate rápido. Para quê? Para facilitar o serviço. Por sinal, deixa eu pegar uma cerveja aqui para mim. Tá? Deixa eu pegar uma cerveja aqui para mim, porque eu também mereço tomar um prato aqui. Vamos lá. Tá? Ó, tá espumando bastante aqui, ó. Uma Red Ale. Essa aqui é uma Red Ale com 4,9% de álcool. Por conta desse problema que eu estou tendo ali no conector, ela está, ó, espumando bastante. Tá? E vocês aí, o que estão tomando? Fala para a gente aí. Conta aí. O que vocês estão tomando? Vamos lá. Então, o Maurício falou sim após o Irmão na drenagem. Então, está com o moço fervido ali, né, Maurício? Deixa eu ver o que o Maurício perguntou aqui. Então, o DMS já foi, né? O Mário Vittencourt, melhor que isso, é o No Shield, né? Como o Maurício Grille faz. Melhor do que aquela diluição com água fria, né? Maurício Grille, a gente já está trocando umas mensagens também no particular. Quais são os segredos de uma boa Vitibir? Cara, é uma boa pergunta aí, Maurício. Vitibir é uma cerveja fantástica, né? Eu acho que, assim, o principal segredo é buscar equilíbrio, tá? A maior parte dos cervejeiros caseiros em concursos de cerveja que eu já tive a oportunidade de julgar, eles equilibram uma Vitibir. Ou tem muito coentro, ou tem muita casca de limão, nunca está equilibrado, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a Rue Garden, que é referência de estilo, lá no BJCP, por exemplo, ela é uma cerveja extremamente equilibrada, tá? Pega a Blue Moon, por exemplo, ela já puxa um pouquinho mais para a laranja, mas é uma cerveja excelente. Eu acho que, assim, o maior problema de uma boa Vitibir está no equilíbrio entre a laranja e o coentro. Eu acho que o pessoal não considera muito. Então, isso é importante estudar, tá, Maurício? Eduardo Nas, para a melhoria da espuma da cerveja, você usa a rampa de temperatura específica ou a veia? Eu uso, Eduardo, como você bem sabe, eu trabalho com rampas de temperatura, tá? Eu prefiro trabalhar com uma boa rampa de temperatura aí das proteases por volta de 54, 55 graus Celsius, tá? As minhas cervejas sempre têm uma espuma... Tá aí, ó. Olha a renda belga ficando nela. Então, é o que eu curto fazer, trabalhar. Mas, associando a adição de aveia e a rampa de protease, obviamente, isso vai ter uma espuma... Até é melhor, né? Até é melhor. Então, assim, tem muita coisa para a gente explorar aqui. O Eduardo Nas é dono do Empório do Malta, aqui em Maringá, uma loja de insumos cervejeiros. E aí, de quem eu adquiri tudo isso? Todas essas torneiras, o manifold, a pingadeira, etc. Né? Vamos lá, então. Alexandre Gabriel, boa noite, professor. Tomando uma vase da cervejaria Ficus e Bernardino de Campos, São Paulo. Um brinde. Cerveja vase, uma das minhas preferidas. Uma vase bem clássica, bem alemã, utilizando uma decocção, é bacana, né? O Mário Bittencourt está aí, ó. Não conta o segredo, Mário. Não conta o segredo. Mas vamos lá. Rampas de mosturação são o segredo das boas cervejas. É isso aí. Não tem segredo. É a gente controlar a rampa de mosturação e depois ele fala tanto da mostura quanto da fervura, né? Perdão. Tanto da mostura quanto da fermentação. Fermentação também. Você tem uma fermentação adequada, utilizando, explorando, né? Temperaturas adequadas, então. Maurício Grille, quais são os tempos mínimos e máximos nesses degraus de temperatura? Olha, a maior parte das maltearias não recomendam, por exemplo, que os tempos sejam superiores a 20 ou 30 minutos de proteases, alguns deles falam, né? E não superior a 40 minutos para a milases. Por exemplo, nas minhas cervejas, para quem me acompanha no Instagram, né? Eu posto as rendas belgas lá e eu sempre faço pelo menos 15 minutos de protease a 55 graus Celsius. e vocês têm visto aí as cervejas, né? As rendas, como é que fica a cerveja. É bacana demais. Olha só aqui, ó. Tá? Olha a renda belga aí. Tá redondinho. Tá certo? Carlos Alberto, bebendo uma IPA, da Beer Hair, São Mateus do Sul, um brinde também. Tenho aqui uma IPA, uma American IPA fermentando aí, fermentando, Douglas chegando aí. Buenas, Douglas, tranquilo. Olha aqui, o Mário colocando aqui, em média, 20 minutos para protease. Eu também trabalho nessa faixa de 15 a 20 minutos e tenho tido resultados de espuma cremosa, espuma aderente ao copo, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa, essa, fugiu aqui, Red Ale, tá aqui, ó. 15 a 15 a 20 minutos de rampa de protease. Tá aí, ó, gente? Olha só. Coisa linda da renda belga. Tá vendo? Não tem segredo. Não tem segredo. A gente tem que explorar essas rampas de temperatura. Tá? Vou voltar com as perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. Cleberto Júnior, como eu me livro do resto do dry hoping? Não tem cold press que dê jeito. Nunca fica limpa. É o seguinte, Cleberto. Fazer trasfegas. Mais trasfegas, tá? Além de tudo, você pode explorar clarificantes. Tanto lá na mosturação, colocar o reflock, como explorar, por exemplo, gelatina. Não é o mais ideal, mas vamos lá. Gelatina, sílica, enfim, clarificantes para você ajudar nisso. Então os clarificantes ajudam a arrastar as partículas de suspensão, a tirar a turbidez. Tá certo? Então você pode explorar isso. Tá bom? Antônio e Marcos, sorteia um kit de cervejas tuas para quem está assistindo a live. Eu gostaria realmente de sortear, Antônio, mas elas não dão conta nem para aquilo que eu bebo. Aqui a gente está com uns 13 litros da Red Ale e também mais uns 12, 13 litros da Stoutzinha que está na outra torneira, uma Outmill Stout. Mário Vigiancourt, quais as rampas, quais os ganhos nas rampas de beta com canasa e depois lá na frente de dextilazes de limite? Redução de viscosidade, resumidamente, para auxiliar na clarificação e filtração. Para o cervejeiro caseiro, isso não é preponderante, não é fator que comprometa a produção de cervejas, porque a gente trabalha com volume o quê? De 20 litros, 40 litros, 100 litros? Agora, para quem trabalha na indústria, aí sim, associado a isso, eu sempre falo, associado ao processo de condução de produção da cerveja, estão os equipamentos bem ou mal dimensionados. E normalmente, a gente encontra nas cervejarias equipamentos mal dimensionados. Então, para entupir fundo falso, já sabe, né? espindazol na fervura e espindazol SB3 na maturação. Está aí, o Mário trabalha com a parte de aditivos, de cor, de uva, de tecnologia para a produção de cervejas. Está aí, espindazol SB2 na fervura e espindazol SB3 na maturação. Vou esperar a amostra grátis pelo jabá aí, tá, Mário? Legal? Vou esperar uma amostra grátis aí. O Douglas perguntando, dúvida com relação à fermentação, pressurizada, como conduzir, o que precisamos cuidar? Bom, você tem que controlar porque às vezes o limite de pressão pode impedir, como a quantidade de gás carbônico dentro vai ser muito elevada, o gás carbônico também pode ser tóxico para a levedura. Não é à toa que ela expulsa, que ela elimina esse gás carbônico, tá? Então, vamos lá. Quando a gente faz fermentação, quando a gente começa a trabalhar com leveduras, etc, a gente tem uma piadinha que, obviamente, vocês já devem ter ouvido falar. A gente fala que o álcool é o xixi da levedura e que o gás carbônico é o pum da levedura, tá? Então, é o seguinte, ela elimina esses compostos justamente porque eles, em grandes quantidades, eles são tóxicos. Então, se você pressurizar uma fermentação, você vai pressurizar com o quê? Essa é a primeira pergunta. Ah, vou pressurizar com nitrogênio, que é um gás inerte. Beleza. Só que a partir do momento que você fecha e pressuriza esse tanque, seja com nitrogênio, por exemplo, você tem gás carbônico produzindo pela levedura e a concentração, a pressão parcial de gás carbônico lá dentro, a quantidade de gás carbônico do teu tanque vai ser maior. E isso pode vir a se tornar tóxico para a levedura. Legal? Mário falando aqui, importante também conhecer os equipamentos, ajustar os íons da água, cervejeira, exatamente. Então, assim, finalizando aqui a sua pergunta, Douglas, o que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar o nível de pressão que a gente quer trabalhar. Qual o objetivo de você trabalhar com a fermentação pressurizada? Você ter carbonatação natural da bebida? Então, é melhor você conhecer a condução do seu processo cervejeiro, do consumo de extrato, tá bom? E lá no final, sei lá, faltando um grau plato, aí sim você fecha o tanque, mas toda a fermentação já foi conduzida, tá certo? Legal? Então, tá bom. Boa noite, Pedro, boa noite, Luiz, estão aí participando também dessa live. Vamos continuar lendo as perguntas aqui. Sobre decocção, Iacão. Vamos lá. Decocção é um processo extremamente interessante. justifica fazer decocção hoje em dia nos nossos processos cervejeiros? Há quem diga o seguinte, que quando a gente faz o processo de decocção, aromas melanidinas, aromas e sabores diferenciados são formados, tá? E que essa complexidade gerada pelo processo de decocção, ela seria maior do que aquela se eu tivesse maltes especiais adicionados. Tá? É claro que as concentrações vão impactar mais na cor se eu tiver, obviamente, os maltos especiais, tá bom? Mas, há quem diga isso. Então, a decocção realmente é um processo que vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente aprender, tá? Só que nós temos que ter um cuidado especial com a decocção porque a decocção, ela pode inativar, desnaturar, perdão, as enzimas. do nosso malte. E isso significa o quê? Estou falando do malte, estou aqui com a malteria glumenal, tá? Isso significa o quê? Significa que você pode poder, você vai, você pode perder poder diastático da enzima e ter que incender demais a sua amosturação da cerveja que está produzindo. Então, isso é possível e a gente tem que cuidar. Tá legal? Douglas falando aqui sobre a pergunta dele antes. Perguntei, pois uma dada ocasião estraguei um lote por isso, provavelmente pela morte das leveduras e pelo fato de não ter expulsado os subprodutos da fermentação. Exatamente, Douglas. Isso é possível? Pode ter sido por isso? Pode ter sido por isso. Agora, coloca aí pra gente qual era a pressão que você estava trabalhando, tá? Que às vezes se você está trabalhando com uma pressão muito elevada, você pode reduzir, trabalhar com meio quilo de pressão, 0,7 de pressão, 0,3 de pressão, entende? Faça testes pequenos em post-mix mesmo, eu acho que vale a pena a experiência. Bom? Legal? Vamos ver quais são as outras perguntas que a gente tem aqui. José Jovem, perguntando como fazer starter para cerveja Lager. E aí eu pergunto o seguinte, não sei se o José Jovem está aí na live, você já fez starter para cerveja Ale? Pois então, é exatamente a mesma coisa. A única preocupação é que como o Lager você tem uma temperatura mais baixa de fermentação, você tem que cuidar do número de células, por quê? Porque o frio retarda o metabolismo. E nesse retardar o metabolismo, além de tudo, se você não tiver célula suficiente, a célula vai sofrer um estresse também pela temperatura, ainda que elas sejam específicas para esse tipo de fermentação, tá? Então esse estresse pode vir a gerar aromas e sabores indesejáveis, tá? Então a ideia é que você tenha um pitching rate, que a gente chama, né, ou taxa de inóculo, como queiram, quantidade de inóculo, adequado para cervejas Lager. Os livros sugerem, por exemplo, que a cerveja EIU tenha 750 mil células por mililitro grau plato, ou 0,75 vezes 10 na 6, dá na mesma, tá? 0,75 vezes 10 na 6 células por mililitro grau plato, e que as Lagers tenham 1,5 vezes 10 na 6 células por mililitro grau plato. Eu, particularmente, já procuro trabalhar sempre com 2. 2 vezes 10 na 6 células por mililitro grau plato, tá bom? Agora, se eu vou fazer uma high-grade, uma double-block, como eu fiz recentemente, você tem que dobrar, pelo menos, a quantidade de starter. Ou seja, eu já coloquei 33% a mais. Do 1,5 eu passei para 2, coloquei 33% a mais. Aí eu dobro, tá entendendo? Pra quê? Pra garantir que a fermentação vai sair de forma adequada. Senão, não vai rolar. Mário Bittencourt, olha só, a temperatura auxilia nas relações de maillard na decocação, exatamente, e sempre teve resultados excelentes para alguns estilos. Normalmente, faz decocação após a conversão total de amidos do iodo, ou seja, ele faz a decocação lá pro mash-out. É isso mesmo, né, Maurício? Confirma aí pra gente. Bacana isso daí? Você já tem açúcar redutor, tem aminoácido livre, bota pra ferver, vai ter maillard acontecendo. Douglas, um quilo. Então termina, experimenta trabalhar com menos, Douglas, menos pressão na próxima fermentação pressurizada, tá? Com 0,3, 0,2, até 0,5, no máximo 0,6, 0,7. Experimenta, vai aí. Minha sugestão começa com menos, começa com 0,3 de pressão, 0,2 de pressão, certo? Douglas aí me perguntando, sobre o banco de levedura, qual o melhor meio de cultura para isto? Como armazenar? Quanto tempo posso armazenar? Vamos lá, Douglas. Bacana a sua pergunta, tá? Particularmente, como cervejeiro caseiro, o melhor meio de cultura é o moço cervejeiro. Ele tem todos os nutrientes que a gente precisa ter. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer moço cervejeiro, comprar agar, agar, tá? Pra fazer os eslentes diretamente com o moço cervejeiro, se você quiser ter um meio sólido, tá bom? Ou então, o moço cervejeiro. Moço cervejeiro, uma pequena quantidade, tá? Faz a propagação, joga o moço, né? Sedimentou a célula, joga o moço cervejeiro 1020 ali por cima, um anticongelante que você pode colocar, por exemplo, leite em pó, auxilia pra evitar a formação de cristais de gelo e romper o tecido celular da levedura, tá? Então, você pode preparar um meio que contenha isso, vai te auxiliar. Depois disso, você ainda joga esse meio dentro de um pote com álcool ou com isopropanol, que não vai congelar daí. Ou seja, você não vai ter formação de gelo. Legal? Luiz Silva, como hidratar a levedura desidratada para inoculação com água ou moço ou uma mistura de água e moço? Bom, como a gente viu aí, saiu os grupos cervejeiros ontem, né? Não sei se foi ontem, ou antes de ontem, enfim, teve aí um workshop da Fermentiz. Esse workshop já tinha sido apresentado pela Gabriela Montandon em 2018, se não me falha memória, ou 2019, no Festival em Blumenau. Tá? De que os fermentos da Fermentiz não tem diferença entre você hidratar e não hidratar. Tá certo? Mas, eu vou contar aquilo que eu acho que para mim pode ser bom. Se eu hidratar, eu prefiro hidratar com água e moço misturado. Então, por exemplo, ter uma hidratação com moço, por exemplo, mil e quinze, mil e vinte no máximo de densidade. Então, pega ali uma quantidade de moço que você recém preparou, uma quantidade de água que já está fervida, só para dar um açucarzinho, hidrata a levedura, ela já vai entender que tem açúcar, já vai dar aquela, aquele tranquinho e você entra na fermentação com a levedura mais ativa. Legal? Ficou clara a pergunta aqui, Douglas? Como armazenar? Tá, eu não respondi como armazenar. no gelo? Ah, não, no gelo sim. Quanto tempo pode armazenar? Cara, se você tiver condições adequadas de não congelar, né, ter os crioprotetores que a gente chama, você pode congelar em teoria, indefinidamente. mas a cada dois, três meses, o ideal é que você repique essas leveduras. Legal? Mário Bittencourt perguntando aqui, em escala industrial temos uma levedura larga que trabalha a partir de 15, tá? A e B. E sem necessidade de descansos de acetil, considerando uma mostura correta. Tá aí, ó. Tá? E essa levedura, ela é liofilizada, Mário? Ou ela é líquida? Ou, né, já pronta pra inoculação aí? Enfim, como é que ela é? Legal? Camila Klein, a cunhada lá em Realeza, assistindo aí. Obrigado, Camila, que vocês estão assistindo. Dá um abraço na Lini por aí, um beijinho nela. Mário Bittencourt, eu sempre uso mosto mais água em uma densidade não superior a 1.030. É isso daí. Principalmente cervejas lupuladas. Aliás, essa é outra coisa que o Mário colocou aqui. Quando eu vou fazer starter, por exemplo, eu sempre uso mosto lupulado. Ainda que em pequena quantidade, mas eu uso mosto lupulado, tá? Faço ali, se eu compro o DME, né, pra fazer o mosto 1.040, que seja 1.020, não interessa, eu sempre boto uns pennetzinhos de lupulo ali pra dar uma amargada, pra levedura já entender que tem outra molécula ali que pode impactar ela. legal? Olha, liofilizada, a levedura que o pessoal da MBE tem, que fermenta, que trabalha bem a 15 graus Celsius, sem a necessidade do descanso de diacetil. Mãe também tá aqui, dona Veleda Endes, obrigado aí pela presença. Luiz Silva perguntando, trasfegar ou não trasfegar pra maturação? Olha só, Luiz, se você tá fazendo uma cerveja que pede descanso de diacetil, eu acho importante você fazer uma maturação prévia com levedura, sempre, pelo menos uns dois, três dias, tá? e daí fazer a trasfegar, tá? Por quê? Porque a levedura acaba consumindo algumas substâncias que estão no mosto e que podem ser indesejáveis pra gente, dependendo do nível que elas estão, tá? E você não querer, então deixa ali, tá? Pra você fazer uns dois, três dias, até uma semana, no caso do caseiro não tem tanto problema, tá? Deixa aí uma semaninha, né? Com ela maturando, depois faz a trasfegar e continua maturando, tá? Douglas, ótimo, estava cogitando em utilizar o agar-agar mais DME para isto, pode utilizar, Douglas, sem problema, quando eu lá estava no meu doutorado eu fazia isso também, tá? Depois esterilizar em panela de pressão e inocular uma certa quantidade de lama, tá? Lembra que você pode esterilizar, inclusive dentro do vaio do tubo Falcon, tá? Tem tubos desses que são esterilizáveis, tá, Douglas? Então você prepara tudo, prepara o mosto, o agar-agar com o mosto quente, joga dentro do tubo Falcon, né? Para fazer o slantzinho, esteriliza tudo se não se preocupa com nada. Facinho. Olha, eu vi gente utilizando glicerina mais vitamina C para isso, que acha perfeito, tá? Se pode colocar a glicerina junto com a levedura lá, não vai congelar, tá bom? Eu fazia isso lá no meu doutorado, por exemplo, inclusive. Utilizava glicerina para como anticongelante, tá? Na proporção, um para um. Aí eu colocava um mililitro de levedura, né? Com líquido, uma lama não tão densa, tá? E um mililitro de glicerina. Fazia isso meio a meio, tá, Douglas? Isso vai te ajudar. Obviamente, dentro da levedura. Por fora, você pode colocar tudo ainda dentro de um tubo de álcool, né? Contendo álcool, que isso daí não vai congelar, não. Legal? Mário, aqui, ó, algumas técnicas para preservar ou prevenir oxidação. Temos algumas possibilidades de utilização do metodo de sulfito, qual a sua opinião? Olha, Mário, vale? Com certeza vale. Só que sabe o que eu tenho aplicado nos últimos tempos? Uma questão que é a seguinte, às vezes a gente critica, né, isso eu falo por mim, tá? A gente criticava às vezes cervejarias de massa, ah, porque tem conservante, ah, porque isso, ah, porque aquilo, tá? E a gente se espelha muito nos americanos, agora, as micro cervejarias americanas, muitas estão empregando griste de milho, milho para fazer cerveja, e a gente criticava um bag. Muitas, as grandes cervejarias utilizam os antioxidantes, e a gente critica. Então, assim, eu parei, já faz um bom tempo de criticar isso, mas eu ainda prefiro ter uma cerveja o mais natural possível, daí minha mãe tá aí na live e ela é nutricionista. Não falando especificamente só sobre cerveja, daí vamos pensar como conservante em bebidas, como conservante em alimentos. É melhor a gente poder conservar um alimento puro, né, a gente, perdão, a gente consumir um alimento cada vez mais puro, e se a gente pode fazer isso como cerveja, por que não explorar? Meta de sulfito, talvez não, agora vitamina C, vitamina C é natural, ácido ascórbico, então vamos optar pela vitamina C antes do metabisulfito, tá? Metabisulfito é empregado em vinhos, inclusive. Tá legal? Ficou claro aí? Olha só, Sidney Civeluti, perguntando o seguinte, como calcular a qualidade da água no programa Exibriu Calculator? Eu não consegui calcular, eu não consegui estudar o programa, tá, Sidney, não sei se você tá aí, não consegui estudar, tá bom? Mas ele pergunta, alcalinidade é importante calcular e como calcular? Bom, a alcalinidade da água, boa noite, Márcio Pivato, de realeza, tá aí assistindo conosco também, Márcio Pivato, cervejeiro, prazer que você tá aqui conosco, tá, Márcio? Bora, vamos ter que trocar umas cervejas aí, fala pro compadre Fábio aí, que já deixa separado. Vamos lá, alcalinidade. A alcalinidade você pode, a alcalinidade é um resumo, é um resumo do equilíbrio entre carbonato de cálcio, né, e ácido carbônico que nós temos na nossa, na nossa água, formando o bicarbonato, tá? Então ele vai ajudar a compor a nossa alcalinidade. Além de tudo, nós temos minerais na água, como cálcio e magnésio, que conferem dureza. Então, essa alcalinidade é heredada pelo teor de carbonatos e bicarbonatos que nós temos lá na nossa água, tá? Então a gente consegue calcular a alcalinidade que nós temos, a alcalinidade total, e a dureza total com cálcio e magnésio. Porém, quando eu reajo o cálcio e magnésio com os sulfatos, com os fosfatos, perdão, do malte, quando a gente entra no processo de costuração, vai ali, nós formamos ali os tampões, Solução tampão. Então nesse equilíbrio, é um deles, tá? Não é só isso, tá? Mas grosso modo pra gente entender, nesse tamponamento a liberação de íons hidrogênio, esses hidrogênios neutralizam a alcalinidade que nós temos do bicarbonato. se sobrar alguma coisa, se sobrar alguma coisa, tem alcalinidade residual, tá? Talvez, se essa alcalinidade residual for muito grande, eu tenho que corrigir ela com ácido, mas normalmente, o malte tem uma capacidade tamponante até perto de águas com pH até perto de 8, tá? Então, se você tem uma água com pH neutro, 7, água de abastecimento, como eu, uso pra fazer as minhas cervejas, passa pro carvão ativado, tá? Se você tem uma água com pH 6, vai tranquilo, malte tem capacidade tamponante adoidado ali. Ó, o Douglas, dizendo que tá utilizando o Isomax como antioxidante, Marcelo de Stefano, boa noite, Marcelo, acabei perdendo a sua live na sexta-feira, cara, comecei a trabalhar, eu ia produzir uma cerveja aqui no sábado, acabei perdendo a sua live, me desculpe, mas na próxima eu vou me esforçar pra poder acompanhar a sua live, tá bom, Marcelo? Vai avisando a gente, bota no Instagram aí, legal? Mário Bittencourt, Europa e Estados Unidos tem uma grande tendência de cervejas light e zero álcool, tem estudado há pelo menos dois anos e cada vez mais tem apreciado dos resultados obtidos, tanto com técnicas de mostura, quanto por técnicas de enzimas, legal, cerveja sem álcool é tendência, a gente viu isso agora lá no, né, Mário, a gente se encontrou lá em Blumenau, no festival, pra quem teve por lá, né, a Bio4, soluções biotecnológicas de Curitiba, junto com a Agrária, fizeram um teste, Fermentis também tava lançando as suas leveduras, então, pá, tem muita coisa que a gente pode explorar, legal? Gente, deixa eu pegar um gole aqui pra amastecer a garganta, tá bom? aqui agora, eu vou pegar uma stoutzinha aqui, ó, uma stoutzinha, uma altinha stout, com 4.2% de álcool, eu chamo ela de Everyday Stout, porque Everyday pra tomar todos os dias, uma cervejinha super sossegada, corpo leve, leve-médio, baixo-médio, teor alcoólico baixo, tá, diretamente na torneira aí, fresquinha, Everyday Stout, Saúde aí pra vocês, pessoal, aqui, ó, conserva a Maringá, aqui, ó. Delícia. Vamos lá. Então, cerveja sem álcool é tendência, né, Mário? A gente viu lá, ainda temos muitos que estudar, tem muita coisa pra melhorar, sabe, tem muita técnica pra gente desenvolver e explorar, e eu acho que as micro cervejarias também tem tem esse papel, sabe, de ir buscar, de ir atrás disso, só que produzir cerveja sem álcool não é tão fácil assim, é um desafio pra gente, né, então... Olha o Douglas colocando aqui, ó, justamente o que nós estávamos falando lá da levedura da Bio 4, né, a Bio 4 posta Saccharomyces Ludwig, exatamente isso, Douglas, obrigado pela lembrança aí, né, foi essa levedura que eles fizeram o teste lá com a Agrária, tá bom? Obrigado pela lembrança, não estava lembrando o Douglas no nome, eu estava pensando aqui e não rodava o nome, obrigado mesmo. Obrigado pelo luxo também do Cagerator, é isso aí. Olha só, Beer Lens, boa noite, já deu boa noite, braçou uma stout hoje, não tem, stout tem que ter nas nossas geladeiras. Eu sempre penso o seguinte, gente, stout é uma cerveja que todo cervejeiro, todo cervejeiro, deveria ter como a cerveja de sempre. Você pode variar IPA, você pode variar Pilsner, você pode variar Boc, você pode variar, enfim, várias cervejas, mas a stout não tem que variar. Fábio Bueno, compadre, sorteia essa geladeira no final da live, Diogo, não, você que está convidado para vir para cá e tirar a cerveja direto na torneira, quero ver você aparecer por aqui, hein, Fábio? Vê se não vai dar bom ou não, hein? Brincadeira aí, obrigado, Fábio, pela companhia aqui na nossa live. Tomando uma também, compadre? Diga lá. Vamos lá. Pedro Remiés, que deu sede agora, então, pessoal, terçou, né, vamos tomar uma cerveja. Mário Bittencourt, exatamente, as técnicas para termos uma cerveja artesanal sem álcool, equilibrada, realmente, é um desafio. E aí, Mário, você que também trabalha com essa área, né, de aditivos, de conjuvantes, como é que você vê isso? Vai digitando aí pra gente, eu vou lendo seus comentários. Como é que você vê isso, o mercado explorando isso, esse desafio sendo vencido? Quais são as barreiras que você vê que a gente pode enfrentar? Vai colocando o que eu vou lendo aqui e o pessoal vai acompanhando. Legal? Vai escrevendo aí. E vocês aí, o que é que vocês estão tomando hoje? Ou estão trabalhando? Bom, eu tô trabalhando e tô tomando, né? Essa é a vantagem de poder beber no trabalho. Olha só sobre a renda belga. Tá? Sobre a renda belga que fica no copo. Trabalhando espuma de forma adequada. Tá? Espuma de qualidade é isso, né? A gente tem que trabalhar. Então, pessoal, nós já estamos aí, ó, há 52 minutos de live. Tá? Batendo um papo bacana sobre perguntas e respostas. Tá certo? Temos muita coisa de bater. Se vocês gostaram da live, vão aí no... Já dão um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus colegas, com seus amigos que querem debater mais sobre cerveja, sabe? Tomando uma cerveja aqui, pra gente bater nesse papo bacana, sempre que possível, tá? Logo, logo, a gente tem mais material no canal chegando por aí. Não percam. Acompanhe a gente no Instagram também. Compartilhem com seus amigos pra acompanhar lá. Vocês estão vendo, tem sempre uma foto, um stories, um comentário sobre uma técnica que a gente está utilizando, tá? Então, ajudem a divulgar isso. Cultura cervejeira realmente é o que mais importa nesse momento pra gente aí consolidar cada vez mais, como a gente estava falando aqui na live, né? Sobre a gente divulgar a cerveja Zwayo, a cerveja sem álcool agora, etc. Então, vamos lá. Cultura cervejeira acima de tudo, legal? O Mário Bittencourt colocando aqui, ó. Estamos com dois projetos pra zero álcool, né? Uma utilizando rampas de mostura e extrato baixo que teve uma excelente, uma excelente aceitação. Irá pra produção na escala de 10 hectolitros, que é a escala de volume da indústria cervejeira, tá, pessoal? O Mário colocou aqui uma informação bem bacana. Volume, merda, unidades da indústria cervejeira são graus plato em extrato, nada de densidade, esquece esse negócio de densidade, é graus plato, nem graus brics, graus brics não é pra cervejeiro caseiro. Graus brics e densidade. Graus plato e hectolitro. Essas são as unidades do meio de cervejeiro. No escala de 10 hectolitros são mil litros, tá? E a outra, né, utilizando enzimas amilolíticas, né, aliadas a técnicas de rampas mais altas. Marcelo e Stefano, excelente, o povo conseguiu ver você também. Parabéns, obrigado, Marcelo, tá sempre convidado pra participar com a gente aqui, tá? Na próxima live nós vamos fazer o seguinte, quem tiver interesse, já deixa o recadinho aí, ou manda no pessoal do Instagram, Lomi, coloca lá na próxima live, aí eu chamo vocês, passo o link, vocês entram, a gente fica batendo esse papo aqui. Legal? O maior desafio, ó, que o Maira colocou é a aceitação das cervejarias, mas calma, Maira, Maira, nós temos tempo pra falar sobre isso, nós vamos fazer, nós vamos ter essa aceitação. Legal? Então é isso, pessoal, obrigado pela companhia de vocês, a gente vai ficando por aqui, já temos uma hora de live, bate papo muito bacana, divida isso daí com seus amigos, que a gente tem assunto aqui, que já deu aí assunto, pano pra manga pra muita coisa, vamos tentar manter esse formato de live aqui, pra gente bater cada vez mais esses assuntos, ajudem a divulgar, ajudem a, convidam os seus amigos pra gente bater esse papo e evoluir cada vez mais no mercado cervejeiro, tá bom? Grande abraço pra vocês, eu vou ficando por aqui, tomando a minha Everyday Stout. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.